Neste Natal, resolvi fazer algo diferente. Decidi ficar numa sinospência, encerrado em festas, tomando meus bons drinks, curtindo esse verão maravilhoso de Raccoon City e dividindo com vocês esses momentos meus. E teve boatos que depois do Resident Evil 1 estava na pior. Se isso está na pior, poxa, o que quer dizer tá bem, né? Aqui nessa mansão, uma gavilhosa, rolei um plano que vai mudar o mundo todo. Uma arma que após o primeiro tiro vai transformar e revelar muitas pessoas aqui para os reais planos da Umbrella Corporation. Sintam o poder do... UGAMOROS! 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 Obrigado.